Eu fiz uns stories esses dias falando sobre moda, tendência, o que eu vou comprar pro meu armário, né, no inverno ou não. E foi muito legal, daí eu falei, ai, vou trazer o restante aqui no canal mesmo, né, que eu falei que eu ia falar mais sobre. Vou falar mais sobre aqui e agora. Itens que eu vou comprar pro meu guarda-roupa no inverno e itens que eu não vou comprar porque eu acho que é modinha. Essa é uma versão feminina, mas se tiverem homens aqui que querem saber de moda, posso trazer a versão masculina também, tá? Sem problemas nenhum, é só comentar aqui embaixo. Aí eu peguei uma lista de coisas, eu vou falando na minha maquina que eu tô indo gravar agora pro podcast. E pro meu podcast tá conselho de referida, inclusive se você não segue, meu amor, siga. Aí eu trouxe uma lista de coisas, de tendências do inverno pra esse ano, 2022. E eu vou mostrando aqui na tela algumas coisas pra vocês terem noção do que eu tô falando. E vou comentar se eu vou comprar ou não. Primeira tendência é a cor roxo barra lilás. Eu amo, não só porque é a tendência do inverno, a cor do inverno desse ano, mas também porque é a minha cor. Eu fiz aquele negócio de paleta de cores e o roxo foi assim, minha cor premium, sabe? Então super, tudo que é roxo eu amo. Amo looks monocromáticos, tá? No roxo, detalhes também, bolsas e etc. O que que eu tenho de roxo no meu armário hoje? Muita coisa. Eu tenho blusa, eu tenho um conjunto de moletom. Outra tendência, pelos. Letícia, que pelos? Vou colocar aqui na tela aparecendo. Então, blusa de pelo. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Blusinha de pelo, manga com pelinho. E aí já dá pra gente falar das plumas. Que dependendo fica bem parecido assim, se não for uma coisa de muita qualidade. Fica bem parecido pelos e plumas. E olha que interessante, eu tenho essa blusa aqui, que ela é de pelinho, assim, sabe? Desde 2000 e... Cara, foi quando eu fiz minha primeira Eurotrip. Foi quando eu fui pra Paris pela primeira vez. 2015, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes... Tem sete anos que eu tenho essa blusa e todo ano eu tiro ela do armário. Por quê? Porque ela é discreta. Ela não é aquela coisa assim, uau, demais, sabe? Ela é discreta. Então é uma peça que valeu super a pena investir e eu investi pouco, tá? Porque foi em loja de departamento. O que eu acho sobre pelos? Acho que é uma coisa que você só vai usar no inverno, obviamente, porque é bem quentinho. E depende muito de onde você mora. Por exemplo, eu moro em Vitória, Espírito Santo. Não dá pra ficar investindo em coisa muito quente, porque aqui não tem inverno pra isso. Mas acho que você escolher um look que não seja muito caro, sabe? Ai, vale a pena. Eu já tô com uma no meu armário. E aí tem aquelas que tem a manga, assim, com pelo, com plumas. Eu tô achando muito, muito, muito bonita. Porém, porém, passageiro, tá? Na minha opinião, óbvio. Eu gosto de investir em coisas que eu vou usar mais de uma vez. Sabe? Que não vai passar, que não é muito modinha. Eu dei um exemplo lá no Instagram. Vou falar aqui também. Aquele cropped todo de pluma, assim, ó. Pode entrar no Enjoy que você vai ver as blogueiras todas vendendo. Porque foi muito rápido. Ele é bem modinha. Então eu não gosto tanto. Agora você investir em uma peça mais clássica, de repente vale a pena. Mas eu não colocaria tanto dinheiro, sabe? Porque passa. E porque aqui em Vitória não tem como usar muito. E aí vem o couro. Agora a gente tá falando uma língua, assim, que vale a pena investir. Por quê, gente? Haja o que hajar. O couro vem. Não tem jeito. Couro, inverno. É assim, é um relacionamento sério de anos, hein? Relações construídas há anos dificilmente são quebradas por modinha. Couro é vida. Inclusive, se você é nova ou novo por aqui, comenta aqui pra eu saber de onde você veio. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui comigo no YouTube. Ou se você só me assistia mais no Instagram. Ou se você já tá aqui há mil anos. Milianos ou milanos que fala? Mas se inscreve no canal, ativa as notificações. Tem um monte de coisa legal pra gente conversar por aqui. Cachecol Oversized, que é comprido, assim. Amo o Barra Sol. Tenho um meu também, ó. Que já tem um tempo ele é xadrez. Comprei na Zara. Uso ele uma vez na vida, outra na morte. Porque aqui é quente. Mas quando eu viajo, vou pra um lugar mais friozinho, eu sempre uso. Então, assim, cachecol pelo menos um. Dá pra ter no armário. Hashtag recomendo. O que mais? Meias coloridas. Vocês estão vendo um monte de gente meia calça colorida com sandália? Gostando ou não, passa. Eu não vou investir, tá? Se vocês me virem no Instagram usando, ou é pra campanha. Ou é pra fazer algum look, assim, diferentão. Porque eu sou blogueira, né? Então a gente tem que usar as tendências. Mas isso não faz parte do meu armário, digamos assim. Não é um item que eu investiria para a minha vida. Assim, ai meu Deus. Vou comprar meio colorido porque é a tendência do inverno. Não, passa muito rápido, gente. É muito, muito, muito rápido esse tipo de tendência, assim. Agora eu tenho uma dúvida, né? Comenta aqui se você usaria meia colorida. Eu usaria, super. Sem problema nenhum. Tá na moda, eu uso. Mas não investiria. E você, usaria? Passando um contorninho, né? Que eu amo. Próxima tendência. Foil, foil, foil. Metalizado. Que lembra o vinil, né? Metalizado é... Metalizado volta muito também. Vinil é bem forte. Mas passa. Você lembra daquela legging invernizada? Que todo mundo usou e daqui a pouco passou? Pois é. Cuidado com o vinil. Tome muito cuidado. Eu prefiro investir em acessórios. Talvez uma bota do que uma calça, por exemplo. Não gosto muito. Não é o tipo de tecido que também casa com o meu corpo, assim. Porque geralmente são coisas mais coladas e tudo mais. Eu não gosto tanto. Não acho que dá muito o ar chique. Então eu vestiria em detalhes, assim. Mas acessórios. Anfa. Não tô dando muita bola, não. Pro vinil, pro esse foil metalizado aí, não. Não sei. Vamos ver. Aí tem o metalizado dourado e prata. Aí a gente tá falando de outro universo, tá? Lembra do... Que antigamente, quando a gente era criança, e a gente ia pra um casamento, A nossa mãe sempre usava uma bolsa ou dourada ou prata. Era certo, gente. Pra casamento, festa, noite, a sandália. Ou era dourada ou era prata. Não tinha outra aposta chique sem ser o dourado e prata. Com o tempo, né? Vão vindo outras tendências. O color block, o animal print e tudo mais. Mas, antigamente, era só isso. E aí, elas voltaram com tudo. Pergunta. Vale a pena investir? Letícia te responde. Depende. Eu já comprei uma bolsa prata. Vou colocá-la aqui na tela pra vocês. Mas comprei baratinha, tá? Metalacê. Metalacê que fala... Sei lá, mas lembra aquele estofado? Acho legal. Tá super em alta. Mas também não vou investir. Só se eu for viajar pro exterior. Porque onde eu moro, minha... Não dá pra investir nisso. Vermelho Fire. Nada mais é que o vermelho quente também, ó. Vem com tudo. Amo barra soul. Gente, eu amo vermelho. Eu tenho um blazer, um conjunto de blazer e calça vermelha que eu comprei em 2019. Eu uso todos os anos, o ano inteiro. Vale a pena. Tons terrosos. Também acho que vale a pena. Amo blazer terroso. Tenho um também que uso há muitos anos. E eu nem preciso investir nisso no meu armário, porque o meu armário já tem tudo isso. Eu amo tons terrosos. Tudo que é cor, assim, que vem de tendência, vai voltar. Quando é liso, então, você pode apostar que você não vai gastar dinheiro à toa. Então, com certeza, estão no meu repertório os tons terrosos. Porque eu amo. Aí veio o amarelo. Cara, eu não tenho nada. Sabe o que é nada? Amarelo? Não tenho. Não acho que o amarelo me valoriza. Mas, investirei em alguma coisa, sim. Talvez um acessório, um brincão amarelo, uma bolsa. Não sei. Sapato, com certeza, não. Sapato, não. Roupa. Tenho que provar pra sentir. Mas o amarelo não é uma cor que, sabe, me valoriza tanto. Então, acho que eu vou ficar só nos acessórios mesmo. Animal Print. Animal Print pode ser a modinha da sua vida. Do tipo que você vai usar só uma temporada e depois já era. Ou pode ser a roupa clássica do seu armário que todo ano você vai tirar. Vou colocar um exemplo. Isso aqui é modinha. Zebra veio com tudo esse ano nas calças pantalonas. Todo mundo usou e tal. Aí ele disse, por que é modinha? Porque, cara, ficou batido, assim. Todas as fast fashions. Produzindo, vendendo baratinho. Ficou batido. E aí, significa que você não deve usar? Gente, nada significa que você não deve. Você deve o que você quiser. Mas significa que não é uma peça clássica que você vai ter ali pra usar todo ano. Ela é modinha. Agora, isso aqui é estilo. É um Animal Print de estilo. E é o que eu gosto. Essas calças de zebra cropped não fazem muito meu estilo. Porque eu acho batido mesmo, assim. Sabe? Eu não acho que fica sofisticado. Fica comum. Vamos falar do xadrez flanelado? E aí? Não tenho nada, pra ser bem sincera, de xadrez flanelado. Pra dizer que eu não tenho nada do xadrez flanelado, eu tenho o cachecol oversized, que ele é no xadrez. Mas, xadrez é uma coisa que também volta, gente. Sempre. Então, vale a pena. Eu não sei. Eu não sei. Se eu vou investir em xadrez flanelado. Vamos ver as cenas nos próximos episódios. Mas o xadrez é uma coisa que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Cuidado com o tipo de xadrez, pra não ficar muito festa junina. Combinado? Se vocês tiverem qualquer dúvida, assim. Leia, você tá falando de uma tendência, mas como que eu uso? Eu não sei. Deixa aqui nos comentários, tá? Que eu respondo pra vocês. Paete e brilho. Gente, paete e brilho já tá desde janeiro, né? Venhamos e convenhamos. Tem que tomar cuidado. Vou colocar um exemplo de brusa. Que virou modinha. Essa daqui. Isso não quer dizer que é feio ou bonito. Não quer dizer isso. Não quero dizer isso. Isso eu acho lindo, inclusive. Mas eu acho batido. Vocês entendem? Acho que é uma peça que você vai usar só agora e não vai usar mais. Porque é bem modinha, bem modinha, bem modinha. Mas acho que tem coisas que dá pra investir. Por exemplo, bolsa. Já comprei uma, já está no meu armário. Vou até colocar ela aqui. Uma bolsa toda de paete. Acho que tem coisas de brilho que dá pra você usar. Se você for comprar uma peça muito, muito, muito específica. Tipo essa da modinha que eu coloquei. Não paga caro. Porque vai passar. Lurex brilhante. Deixa eu fazer o meu delineado. Rapidinho, já volto. Lurex brilhante. Não vou investir. Mas é algo pessoal, assim. Ah, e talvez num detalhe ou outro. Por exemplo, eu fui num casamento. Que eu fui madrinha. E aí o tecido por cima do meu vestido era um lurex brilhante. Aí sim, porque eu aluguei o vestido e tal. Achei tendência. Achei que tinha tudo a ver. Mas pra investir, não. Então, tricô. O tricô esse ano deu aquele boomzinho no verão. Lembra da Jade Picon? Que lançou a tendência no BBB? E já passou, né? Passou como um foguete. Porém, o tricô mesmo de frio é uma coisa que sempre volta. Vale a pena investir. Eu já tenho tricô no meu armário. Que é aquele tricôzinho que eu tiro todo ano. E agora também tem a tendência tricô. Não só na blusa, mas também na calça. Gosto muito. Além de quentinha, confortável. E invisto, sim. Acho que vale a pena investir num bom tricô de várias cores diferentes. Eu amo, gente. Eu sou fã do tricô. Ele é certo, igual couro, assim. É um relacionamento sério. E aí temos o quê? Pedraria. Que são os detalhes de pedraria na roupa. Detalhes de pedraria no sapato. Ai, eu acho lindo, gente. Pedra. Eu acho lindo. Se eu vou investir, provavelmente. Detalhes em bolsa. Detalhes no sapato. Se eu achar algum tricôzinho, alguma coisa tipo com pedras aqui, assim. Eu investiria também. Porque eu acho... Xiquermo. Eu amei essa tendência pra esse ano. Já tinha tempo também que não tava ficando em alta. E aí, sim. Gosto. É bem meu estilo, assim. Olha a Siri me respondendo do nada. Tá louca? Ok. Aí tem os conjuntos monocromáticos de três peças, né? Blusa, calça, blazer ou cardigan ou, enfim, uma sobreposição. Se eu vou investir, meu amor, meu sobrenome é monocromática. Letícia Secato monocromática. Com toda certeza. Olha só essas inspirações. Gente, é minha cara. Jaqueta Puffer. Puffer. Que é aquela bem cheirona, assim. Lembra um pouquinho aquela linha do estofado que eu falei? Mas ela é ainda mais. E eu não vou investir, né, meu amor? Porque eu não tenho onde usar. Eu vou investir pra quê? Vou fazer uma foto no Instagram? Talvez. Não julgo. Mas aqui não rola, né? Mas se eu fosse, assim, do sul... Comenta aqui de onde você é. Se eu fosse do sul, se eu fosse pra Europa, eu usaria, assim, sem sombra de dúvidas. Apesar de que não é tão fácil fazer um look ficar bom. Porque eu fico bem assimétrica, assim. Meu corpo não... Enfim, eu tenho muito peito. Não sei. Não sei. Mas não vou investir. Não aqui. Tons de verde. Verde oliva, verde bandeira. Já tenho no meu armário. Amo. Tudo que é cor e liso. Vocês podem ter certeza que eu sempre vou ter no meu armário. Amo verde. Sou apaixonada. Um tricôzinho verde é o que tá faltando no meu armário agora. Vou atrás. Vou atrás. Mais franjas. Franjas. Quem lembra das bolsas da franja? Cheio de franja. A franja batia no joelho. Que a gente botou tudo na doação. Quem lembra? Provavelmente não vou investir, tá, gente? Nossa, eu tive... Nossa, eu tive tanta coisa de franja. Passa rápido. Não sei. Acho que aqui não vai rolar franja, não. E por último e não menos importante. Deixei o melhor pro final. Quem tá no Instagram sabe que eu falo sempre. Independente de inverno ou não. Então, jaquetas e blazers oversized. Que que é isso? Eles são compridões. Minha filha, você quer investir numa peça pra vida, assim? Tipo, ler? Eu quero investir numa peça pra vida. É isso aí. Sempre vai ficar chique. Você pode usar com calça, com short. Pode usar com vestido. Pode usar com cinto acenturando a cintura. Eu tenho um monte. Tem um vermelho, tem um branco, tem um terroso, preto, verde, xadrez. Eu tenho todo tipo de oversized, blazer e oversized que vocês imaginam na vida. E nunca cai de moda, tá? É isso. Se vocês quiserem mais dicas, assim, de moda. Vocês que amam meus looks lá no Instagram. Só deixar aqui embaixo sua perguntinha que eu volto. Um beijo. Nem passei o meu dói ainda. Tchau! 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 Tchau!